Na leitura do meu grande nome, anunciou a vida de um grande profeta que falaram aos homens e aos mulheres em nome de Deus. Então, Moisés é apresentado como um modelo isento do verdadeiro profeta. Deus está na origem e no centro da sua vocação. A sua mensagem é sempre que Deus me ordena. Moisés, o profeta, deu a conhecer a vontade divina com a vida da lei e do sinal. Ele é intérprete da lei que o profeta é intermediário, Moisés é intermediário entre Deus e a humanidade. Deus está na origem da vocação de Moisés. E Moisés é intérprete dessa lei de Deus. Ele é intérprete, vigia, promove sempre a finalidade da aliança. Moisés também conseguiu um pouco da situação que o pai sempre vivia. Libertou esse povo, não é capaz de estar à frente, à frente do povo para conduzir esse povo na terra, não é? Então, daí surgem as responsabilidades, toda a parte do povo, não é? O povo chamado, o povo escolhido, o povo que Deus chama, que Deus aí está me chamando, e escolhido. Então, surge esse exemplo disso. que eu pedei todas a vida e a sua irmã, a profeta, sem dinheiro, aonde Deus quer falar. Porém, mesmo a palavra está tão bom, se tiver os amigos e o que mandarem, esse profeta deverá morrer. o povo. Mas se coletiva, o povo vai vir na nossa cidade, nós estamos falando, que eu tenho que estar devido mais de mim, para servir ao Senhor para o tempo da cena. Fala mais a minha igreja, mais de sete da ordem. Esse novo caso, como os velhos são tratados, são totalmente disponíveis aos servidos, para o dia de lá, e de isso. E não é qualquer que falamos, é a mesma Então o governo de estado sempre é assim que a gente está aplicando, assim a nota do governo de quando a gente concorda. E é conectado com vocês. E que eles me chamam. E dessa vez em que vocês me deram. E essa vez em que eles me deram. Não colocaram, não me enxergaram os. Não me anava ou não me queria responder, mas por favor, que é uma peça e superou também as peças de todos se marcaram. Todos se tratam de olhar os peças, estando no mundo, o patrocinado, e a graça que o Senhor lhe obedece, esse é o jeito novo que a gente é ensinando. Amanhã, olá para as pessoas, que não sabem disso também, mas a sua mensagem é nova, uma mensagem de mim, a humanidade. A mensagem da palavra de Jesus era um novo, algo que realmente colocava e um exemplo que adaptava as pessoas. Então, eu lembro que Jesus era nas palavras e nas ações concretas. Jesus não era como um enxergo de arco dele, que muitos conheciam o trecho e a escritura, colocaram trechos no corpo, a dor do pregador, trechos nas três frases. Mas, Jesus não apenas falava, mas tinha autoridade. O homem que passou o que ele escreveu, ele foi na salmada, purificado, e soltava a autoridade. No dia das salvas, nesse lado de Jesus, o povo reconhece que Jesus e a língua anunciada por dois céus. Ele era prometido por dois céus. e as pessoas falavam, e ele falava, o mundo é com a coluna. A nossa relação entre eles, ele estava com a primeira salmada, e se voltando. Era que você senta a palavra, toda a palavra da água. Era que você diga também o profeta, o voto de santo, o patrismo, mas essa vez, esse povo, o profeta, daqui a pouco, esses evangelizados, eram necessidades, esse movimento, sacerdote, e livre. Então, o que é a verdade para essas palavras? Isso aí, as mulheres, comprem as pessoas, e a forma de existir, é uma forma de libertar, libertar as pessoas. Não a opinião, mas libertar. Então, nós devemos, aguentar as formas de ver, as formas, que deixe, as pessoas, fortificadas, encorajadas. Todas as falas, que produzem medo, que produzem moda, que produzem confusão. Tem muita fala, que produzem confusão, na cabeça da vida, na cabeça das pessoas. Então, esses aí, são os falsos, profetas. Jesus era verdadeiro. A sua fala, é a sua fala, que o bem e o bem. tem corajal. Como já disse, que produzir, vida, ele fala, o apontar. Não tem o que ver, de um grupo de escolas, mas eles apontar, o raro, para viver, dos polígios, né? Os polígios que falam, eles apontar, a falta de escolas, a falta de significado, da realidade, de homens, de homens, quando falamos assim, de homens, e eles se apontar, que a verdade, vai de todas as falhas. Será que elas, devem, quais, compreendem, as pessoas. Mas, há palavras, muito forte, poderosa, de que todos, e a palavra de Jesus, a palavra dele é amigo, libera, transforma a vida. Então, como falar, com a autoridade? Os padres, daqueles, para você falar, com Deus, um poder de salvação, devem falar, e ser fiéis, ao tempo, de libertadores. Os pais, auxiliados, a filho, tem que ser, para o filho, armadilho, ele não escuta. Então, será que, os pais, hoje falam, com autoridade, para os filhos? Como falar, com autoridade, professor, anjo, com autoridade, 17 00, por exemplo, a autoridade, não broca as palavras? A autoridade, é a propria, propria, vinha ao pé, desde, ao pé, em Cristo. Então, vamos, fortemente, o batismo. Vamos agora, a logia, o meio deles, o primeiro óleo, os catequenos, o óleo, os que serão, batizados, Este bem é seguido todo em mim. Mungi, Senhor, com teu Espírito. Mungi, Senhor, com teu Espírito.